Seja bem-vindo ao CRARJ Entrevista Especial sobre o Dia do Administrador. E em comemoração a essa data, o CRARJ também está firmando um convênio com a Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro. E para falar com a gente sobre este convênio, está aqui Leonardo Barberes, que é secretário-geral da Associação. Leonardo, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. É um prazer para a Associação dos Hospitais estar nesse evento. E foi muito bom para a gente firmar um convênio, um convênio de educação, um convênio que busca a qualificação dos nossos profissionais, que é o que a gente está mais precisando hoje em dia. Barberes, qual a relevância desse convênio entre o CRA, que é um conselho de classe, e a Associação de Hospitais? Basicamente e fundamentalmente por causa dos administradores hospitalares, que é um segmento hoje da área de saúde que é fundamental, é uma prioridade. O hospital que não é bem administrado, na atual situação ele não sobrevive. Então, estar junto com o CRA, que tem essa ideia, conversei ali embaixo agora com o pessoal do CRA, estão montando uma universidade. Isso é muito importante. Volto a dizer, a qualificação profissional é o que mais a gente precisa hoje na área da saúde. Não em outras áreas, mas na área de saúde é onde eu atuo, é onde a gente vê essa necessidade. Há uma grande reclamação por parte da população no que diz respeito a atendimentos hospitalares, condições tanto público quanto privado. E há um entendimento, na verdade, na gestão de que o que falta não são recursos, mas uma boa gestão. O senhor acredita que esse entendimento também é ligado à parte da saúde? É, falta recurso, isso é uma realidade, mas também falta gestão. Isso a gente vê tanto em público como privado. As unidades hospitalares que não têm uma boa gestão, elas não conseguem suportar um mercado tão competitivo como é hoje. Então, falta dinheiro hoje. Hoje falta dinheiro do mercado, mas também falta muito, muito, falta muito gestão. Barbérios, o senhor acredita que as universidades estão formando o administrador para atuar nesse mercado de saúde? Elas estão, sim, preparadas para encaminhar o administrador para a nossa área, mas eu acho que seria mais interessante se elas priorizassem a área de saúde um pouco mais, porque o mercado é ávido, o mercado precisa de administradores e é um mercado muito grande, sem tamanho. Eu acho que seria muito interessante a gente ter a capacidade de receber cada vez mais administradores no nosso negócio. Barbérios, muito obrigado pela entrevista e esperamos que o CRRJ e a associação obtenham êxito nessa parceria. Eu que agradeço a iniciativa e a gente vai ter muito sucesso nisso, porque é um mercado, como eu falei, ávido por administradores. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRRJ Entrevista. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência.